A quarta-feira foi marcada por tiroteios em uma favela da Zona Norte. Mas a Secretaria de Segurança Pública promete manter a ocupação dos novos e abrir caminho para as obras do pátio. Tem necessidade de botar a polícia aqui dentro, não estão querendo usar obra de abescópio pra querer acabar com o tráfico, coisa que é quase impossível nesse mundo. E se a polícia entrar de alguma maneira pra dar início a essa escopo... A bala vai comer, vai morrer, a polícia vai morrer. A favela tá em pé. A bala vai comer, vai morrer. A favela tá em pé. O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A favela A favela da intenção